Chegamos na Holanda, lugar de um dos melhores e mais incríveis criadouros do mundo, especializado na criação de tucanos e softbills. No vídeo de hoje, que mais parece um filme de ficção científica, vocês terão o privilégio de conhecer uma criação de verdadeiros dinossauros, movida pela paixão do nosso amigo Mark Declan. Sei, então embarque com a gente nessa Eurotrip no maior estilo Bertie V de sempre. Porque, meus amigos, esse é o nosso mundo. E aí, galera, acabamos de sair desse criadouro sensacional aqui. Aqui na Alemanha, no interior da Alemanha. Estamos pegando esse pôr-do-sol maravilhoso. Fala aí, Betinho. Que legal, né, cara? Estamos impressionados. A gente achou que tinha visto coisa rara. Mas depois de hoje, a gente pensa assim, fala assim, cara, a criação de aves é um negócio impressionante, né? E tem muita gente boa ainda que a gente nem sabia que fazia um trampo desse. Beto tá se deliciando nos chocolates aqui num posto na Alemanha. Isso aqui é muito bom, mano. Fala Kinder, patrocina nós. Kinder, patrocina nós aí, porque a gente tá necessitado. Bom, galera, chegamos aqui no nosso primeiro Airbnb. Prometi pra vocês que é mostrar os detalhes da viagem, incluindo os hotéis, né? Que a gente ia dormir e tudo mais. Ontem não deu pra mostrar, justamente porque dormimos na casa do Jaume, né? Que nos recebeu super bem lá. E o Beto já tá chupinhando a senha do Wi-Fi. Exatamente. E ficaremos nesse quarto super bacana aqui, né? Com certeza vou dormir lá no sofá, o Beto aqui na cama. A gente sempre fica no mesmo quarto pra economizar, tornar a viagem possível. Mas muito animados pra amanhã, né, Betinho? Cara, estamos ansiosos aqui porque o Mark, aqui na Holanda, que inclusive descolou esse quarto. Valeu, Mark. Valeu, Mark. Ele vai nos receber amanhã cedo pra mostrar o criadouro dele. E são espécies inéditas na Bird TV e que muita gente sempre pedindo pra mostrar. Então a gente tá super animado com isso. Enfim, com tudo, com essa recepção, encontrando lugares fantásticos e reencontrando pessoas muito maneiras também. É isso aí. Vamos que vamos, André. Vamos que vamos. Amanhã promete. Então, boa noite, galera. Até amanhã. Ainda agora do hotel aqui, indo em direção ao criadouro do Mark. Que fica muito longe daqui, né, Beto? Cerca do quê? 100 metros. 100 metros. Bem aqui perto. Vamos fazer um bom vídeo lá com ele sobre os tucanos, sobre os softbills que o Beto domina e tá super animado, né, Beto? Tô ansioso, tô ansioso. Pra ver não quantidade, mas qualidade. Isso aqui é uma das coisas mais sofisticadas que a gente vai visitar e mostrar na Bird TV. É aqui, ó. É aqui, é verdade. Estamos atrasados. Ai, ai, vamos lá, nada. E com vocês, um dos melhores criadores do mundo, aqui na BirdTV. E com vocês, um dos melhores criadores do mundo. E com vocês, um dos melhores criadores do mundo aqui no canal. Mas eu juro que não é sensacionalismo, e sim uma descrição fiel do que estamos conhecendo pelo mundo ultimamente. E hoje, no terceiro episódio da nossa Eurotrip, em alguma cidade no interior da Holanda, não poderia ser diferente. Aliás, confesso que eu estava muito, mas muito ansioso mesmo para apresentar o criador do Mark para vocês. Já que havendo trabalhos incríveis como este, que a gente se inspira e se anima ainda mais nessa atividade que tanto amamos. Antes, eu devo dizer que não está escrito o quanto nosso amigo Mark conhece sobre o manejo e reprodução das espécies. Principalmente desse grupo tão especial, popularmente conhecido como Softbills. Maior prova disso são os excelentes resultados reprodutivos que vocês verão nesse vídeo. Com inúmeros filhotes de araçaris, pombos de fruta e principalmente tucanos. Motivo pelo qual o Mark é conhecido no mundo todo, sendo quase que oficialmente seu sobrenome. Para vocês terem uma ideia, na casa do Mark até o papel higiênico tem tucano estampado. Assim como os quadros, guardanapos, planos de fundo do computador, do celular, enfim. Um verdadeiro apaixonado por essas áreas. Um verdadeiro apaixonado por essas áreas. Um verdadeiro apaixonado por estas áreas. todos vocês sabem que eu tenho um gosto especial pelos psittacídeos mas essa preferência vai por água abaixo quando a gente se depara com essas espécies de softbills nesse criadouro, que também ocupa meu top 10 de melhores do mundo encontramos um plantel muito especial com várias espécies de calaus, araçaris, saíras, cotingas, pombos de fruta e tucanos antes de mostrarmos os filhotes dessas espécies vamos entender alguns dos motivos que levam o Mark a ter todo esse sucesso reprodutivo aqui no criadouro que vão além do vasto conhecimento e carinho que ele possui para com essas espécies começando pela estrutura que não dá nem para falar que fica no quintal dele talvez seja melhor dizer que a casa dele fica no quintal do criadouro galera, engraçado que todo lugar que a gente vai aqui tem viveiro, né Beto? é, a gente achou que morava alguém aqui mas na hora que ele abre parece que você está passando em um portal olha que tranquilidade, você não dá nada, você olha a casinha assim, tudo bonitinho a gente vai entrar lá, vamos lá olha só que choque de... é um negócio... é outro universo aqui diferente, né? na hora que ele abre não sabe você pode vir ok, ok obrigado muito olha isso essa estrutura exclusiva para a criação dessas espécies contempla viveiros de alumínios internos e externos com excelente tamanho, muito limpos e bem equipados separados em setores com um sistema de climatização que permite o conforto térmico durante as épocas mais frias na parte interna, por ser uma criação indoor os setores são equipados com lâmpadas ultravioletas especiais que imitam a luz solar o que é extremamente importante para a saúde e reprodução dessas aves reparem que em cada viveiro também existe uma espécie de prancheta contendo todas as informações sobre o manejo nutricional e reprodução das suas aves um capricho e organização característicos dos melhores criadores além disso tudo, as câmeras espalhadas por todos os viveiros e ninhos lhe permitem um Big Brother Bird podendo acompanhar o comportamento e manejar seus casais da melhor forma possível ao lado dos setores, o coração do criadouro uma cozinha industrial onde são preparadas as dietas específicas todos os dias e mesmo que criar essas aves fosse mamão com açúcar acho que não seria tão fácil assim ah, você compra em pedaços? você compra em pedaços? você compra em pedaços? ah, você compra em pedaços? ok, ótimo já prepara tudo por uma mão é muito barato, porque se você compra o papaya completo aqui é caro, você paga cerca de 8 euros por uma papaya 18 euros por uma papaya? 8 euros por uma papaya e no sombra eles ficam ricos, não tem problema já na maternidade, um aviso de suas tratadoras como não estou a fim de levar uma mordida deixaremos para conhecer a melhor parte do criadouro depois do nosso almoço aí galera, a gente veio conhecer a cidade de Mil aqui com o Mark vai lanchar aqui num restaurante tem uma igreja muito maneira aqui vamos lá ele trouxe a gente para provar um prato típico aqui da região mas eu estou até com dó de comer, porque olha que beleza esse prato aqui na verdade não é dó, eu preciso de um manual para comer o que é o nome da comida, Mark? isso é o que chamamos de croquete é normalmente doutor, com o doutor, com o doutor, com o doutor, com o doutor com o doutor, com o doutor e com o doutor tradicional é muito legal isso é legal, vamos provar depois de provar o croquete holandês, até o sol se fez para animar ainda mais a nossa visita o Beto sujou a sala do Mark com a bota cheia de grama olha lá, agora vai limpar eu quero dois, três, três muito pra ir, mano mas eu coloquei isso por mim, por mim sim, muito bom é também um turbo, né? cuidado para não sugar o cachorro aí, Beto eu comecei com a bota quando eu era 15 então isso foi há uns 10 anos sei, é verdade esse bilhete eu comecei com dois recordes dois recordes foram as minhas primeiras bota antes eu tinha finches, pequenas finches e coisas assim mas eu comecei com essas bota então essas eu vou manter na minha coleção o que eu puder enquanto o Mark reduz pela metade a sua idade e o Beto limpa a lambança que ele fez na sala gostaria de apresentar algumas espécies bem legais que encontrei aqui no Criadouro pra vocês tá certo que os casuares e tucanos roubam a cena por aqui mas não é todo dia, nem em todo lugar que vemos uma Wampu, Ptilinopos magníficos ainda mais com filhotes essa espécie de pombo de fruto originário da Nova Guiné possui esse nome onomatopaico devido ao som característico da espécie e é sem dúvida uma das mais lindas existentes nesse grupo tão especial além da... também encontrei velhos conhecidos dos passarinheiros brasileiros como o Tiesang e a belíssima Saíra Paraíso que aqui são tratadas como verdadeiras joias da avicultura reparem no tamanho dos viveiros que os Ties são criados e peguem essa dica fácil de bebedouro feito com um banquinho de plástico outra espécie que merece destaque é a Red Cotinga ou Saurá, como é conhecida no Brasil essa é mais uma daquelas espécies de beleza ímpar e que provam quão bom é o criador ao atingir o sucesso reprodutivo com a mesma já que criá-la não é mamão com açúcar para vocês terem ideia além de todo o processo de acasalamento proporcionando as condições ideais para o leque característico das cotingas todos os dias o Mark precisa fornecer uma espécie de barro para o casal construir o próprio ninho aí galera a fêmea vai pegando ali esse barro né e vai formando o ninho lá legal né e fibra de coco fibra de coco também né tá vendo? não é fácil criar não gente integrantes da mesma família dos tucanos os araçaris também são a especialidade do Mark que além de ter várias espécies em seu plantel também reproduz muito bem todas elas no início do vídeo eu disse pra vocês que essa é uma criação de verdadeiros dinossauros e por mais louco que isso possa parecer é verdade existe um consenso científico de que as aves são realmente dinossauros modernos o que podemos entender facilmente ao ver a aparência de algumas aves do mar eu sei que vocês estão mal acostumados com a Burt V que tem mostrado de forma inédita as aves mais raras e incríveis do mundo pra vocês como se fossem comuns mesmo assim aposto que desde o começo do vídeo vocês estão curiosos pra saber que ave é essa que também rouba a cena pela beleza exótica e aparência pré-histórica o calau ruivo o ceros hidrocórax é mais uma espécie que reforça a ideia de que aves são realmente dinossauros e representa o mais novo desafio do Mark na criação eles são agressivos para os dinossauros então... fecha e agora você pode receber comida ok o Mark levou tão a sério esse negócio de criar dinossauros que até casuar ele também começou a criar o que me torna o mais normal dos três amigos que passaram de incrível no Juraxi Park ou melhor, no Twitter Breeden aqui na Holanda em um recinto especialmente projetado pra eles acompanhamos um pouco do manejo e alimentação do casal que juntos comem mais frutas que todas as aves do criador mesmo o Beto tendo contato diário com seus casuares e eu já tendo visto algumas vezes pelo mundo acho que é impossível acostumar com esse encontro sem nos surpreender novamente é como ver um fóssil vivo bem na nossa frente e aí e aí para entender como funciona a criação da ave mais perigosa do mundo no quintal de casa nada melhor que uma boa conversa com o Mark então ativem as legendas nas configurações do vídeo e bora aprender com ele e aí eu moro em um clima que não é sempre perfeito e hoje nós temos chuva mas também temos chuva e o tempo frio então nós temos que ter um avião dentro então eu tenho sorte de ter um pouco jovem e eu ainda posso manter um conjunto com o Beto nós temos que dividir eles porque eles eram agressivos contra os outros mas felizmente eu não tenho isso provavelmente porque o Beto parece um pouco agressivo os boraes se tornaram agressivos então é diferente do que eu faço não, é provavelmente o fato de que eu posso manter um conjunto com essa forma mas manter um casuário é muito difícil porque não há muitos e para manter eles em uma boa condição é muito caro porque nós alimentamos 7 kg de comida cada dia e a comida normalmente custa 2 euros por dia e nós temos algumas paletas então você paga uns 20 euros por dia um dia então eu espero que eu brilhe eles para ganhar algum dinheiro mas é um prazer ver eles todos os dias e trabalhar com essas espécies legal e eu ouvi esse som, é incrível também sim e eles começaram a brilhar agora? eles são 3 anos agora e eles já copularam muito esse ano então eles estão praticando e eu espero que ele coloque os boraes no próximo ano e o principal objetivo com o casuário é conseguir não só os boraes, mas os boraes então eu espero que ele tenha estudado muito esse ano como fazer isso e eu espero que eu coloquei os boraes no próximo ano então você pode voltar e jogar com ele sim, sim, sim quando você começa com essa espécie? eu comecei com um jovem bem, porque eu tava muito jovem me entusiasmado com o boraes e no âmbito de 8 anos eu comecei com o boraes de zebra finch a zebra finch com o cê-tê-tê-te-eat-os eu nunca tive nenhum parodilho, desculpa 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 sem boraes sem boraes sem boraes mas eu comecei com pequenos finch e no âmbito de 16 anos eu saí com todas as finchas e eu comprei dois pares de Turaco, então esse foi o meu começo para manter softbills e até agora eu ainda tenho. Marc, quantos emploiadores você tem aqui? Nós temos um emploiador que trabalha aqui todos os dias, junto com mim, e nós temos alguns voluntários que trabalham aqui em diferentes dias. Na temporada, na temporada, nós recebemos mais pessoas, na temporada, na temporada, na temporada, como o que começa agora, nós podemos fazer isso facilmente com uma pessoa ou algo. E nós recebemos algumas pessoas das escolas, estudantes. Nós recebemos das escolas de boa escolas, eles me mandam estudantes para fazer seus projetos, eles estão trabalhando aqui por algumas semanas. Isso é bom para você e para eles. Sim, sim, sim. Eu acho que nós temos que trein os jovens para ter mais culturais no futuro. Sim, sim, sim. Exatamente. Olá, meu nome é Alana e eu trabalho no Twitter Breeding desde 2020. Antes, quando eu fui estudante, eu tive a oportunidade de fazer um interesse no Twitter Breeding. Eu tive um ótimo tempo com todos os seus filhos e muitos filhos no período. Eu fiquei amado com a bebê de boas emicônia. E quando eu tive uma chance de ter um interesse de cobertura, para me ter um interesse de cobertura de cobertura de cobertura, e quando eu fui estudante, eu fui considerando o processo de cobertura de cobertura de cobertura. muito rápido. Hoje nós podemos ver com todos os locais, e é sempre muito importante ajudar eles a saber as coisas básicas sobre esses animais de birds, ou ajudar eles a fulfill o projeto que precisamos fazer para o estudo. Há muitos animadores no Néterlandês. Sim, nós temos muitos animadores no Néterlandês, acho que nós temos muitas animadoras de birds. Nós tivemos muitos animadores que eram importando birds, porque muitos do Néterlandês eram prodigores de origem, então nós tivemos muitos importos e exportos. Muitas pessoas mantêm birds, mas eu acho que é muito bom, mas eu acho que é tudo certo. Mas para softbills, nós temos algumas boas pessoas que estão bebendo softbills, e nós temos algumas espécies que são muito estabelecidas para beberem. Por exemplo, nós temos um show em duas semanas para softbills, é um show muito bom, nós temos plantado aviadores, onde nós mostramos os bens que nós bebemos, e você vê que muitas pessoas vêm lá para ver o que nós estamos fazendo. Então, eu acho que essas coisas são muito boas. Legal. O que você acha sobre o futuro de birds aqui no Néterlandês? Eu acho que nós teremos um futuro bom para eles, mas nós teremos todos os tipos de problemas, como preços de energia aumentando, porque nós vivemos em um país que precisamos cair em um tempo. Então, dependendo do que o futuro traz, isso é difícil, mas... É difícil, sim. Mas, novamente, eu acho que nós temos conhecimento, nós temos acesso a todos os tipos de alimentos, todos os tipos de alimentos que nós temos, então nós devemos colocar nosso esforço em bebê. Nós temos muitas pessoas no âmbito da vida, que estão bebendo softbills, porque eles gostam de muita gente, mas nós temos um bom grupo de jovens agricultores que gostam de bebê bem, e para mim, por exemplo, eu ajudo os jovens para começar a bebê, se eles gostam, e se eles têm um bom conhecimento, eu ajudo eles. Então, nós tentamos... Ok, sim, legal. Os vídeos funcionam para isso. Sim, sim, claro. Eu preciso contar algo muito engraçado sobre o que aconteceu no Brasil. As pessoas sempre dizem que é impossível de cair turco em campos. Eu ouvi isso quando eu comecei. Sempre o mesmo. É impossível. Não é impossível. Eu posso mostrar vocês bebês que nós ainda temos. É... 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 para a humanidade, para a planta, ou seja, quando eles se tornam endangering, eles começam a reprodução mais. E se você faz algumas coisas com tocotucãs, por exemplo, a bairro que tem um problema de futebol, ela provavelmente pensa, ok, eu tenho que reprodução, porque senão eles morrem e morrem com a tocotucã. Então, às vezes, nós mudamos os pães e colocamos um movimento com os pães para ter um pouco de stress, para que eles... Para desenvolver algo... Sim, para desenvolver algo que eles começam a reprodução. Mas o que é a verdadeira questão é a reprodução, eu acho que é difícil. Nós tivemos vários pães e tivemos um bom sucesso no passado, e podemos manter o nosso grupo bem estabelecido, e, às vezes, nós podemos vender alguns, ou dar alguns aos outros, ou seja, mas é um objetivo. Ok, você pode dizer se você tem um bom... ou alguns pães com dificuldades, como você diz sobre a sua mulher, mas você tem um bom comida, um bom agressão, um bom time... e um bom nível de saúde, um bom agressão e um bom nível de saúde. O que eu vejo muito, é que as pessoas têm muitos pães, onde eles sejam ou não são limos, e o toucan está limando o pães no pães, mas se o pães não está limando, ele não está limando o pães, claro. E eles recebem alguns pães? Eles recebem alguns pães no pães, e os pães vão dentro, eles recebem aspergulose, e isso é um bom para os pães. A grande desafio é que nós precisamos colocar muito esforço para manter os pães. Nós temos um nível de saúde muito alto, então nós precisamos cuidar muito, e nós temos custos muito caros para a dieta que usamos, nós temos custos caros 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 caros, e temos custos caros 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 caros. Então, na verdade, comparado com os pães, eles deixam softbills um caro 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 caro. E nós tentamos fazer o nosso melhor e queremos fazer o melhor para as bens. Então, isso leva muito tempo. O que nós fazemos é muito bom, mas... Isso leva muito tempo. Nós temos algumas trais para o clima, mas ok. Outra coisa é que você mantém muitos bens brasileiros aqui. Sim. E você mostrou para nós o seu centro de bens. E nós vimos muitos bens. Quantos bens você tem agora no fim da temporada de bens? Você quer dizer que eu bens completamente este ano? Sim, você pode falar... Sim, nós bens sobre 60, 65 bens, provavelmente. Muitas são de que tipo? Nós trouxemos o Curlcrest da Rosaris. Nós trouxemos muitos. Nós trouxemos o Chesmedia da Rosaris. Nós trouxemos o Tocotucan. Nós trouxemos o Wampu Foodoff. Nós trouxemos alguns Tanajas. Sim, essa é a parte principal, na verdade. Falando em filhotes e aproveitando que as tratadoras já não estão mais ocupadas, é hora de conhecer a melhor parte do criadouro, onde podemos comprovar a fama de excelente criador do Mark. Aí, galera, aqui a gente coloca um calçado especial para entrar. Não tem nenhum tipo de contaminação, né? Mas é a maternidade do Mark. Ele estava mostrando para a gente aqui os filhotes. E olha que incrível, né? Olha a quantidade de filhotes que ele tem no final da época de reprodução, né? São três filhotes de Tucano Toco aqui. E a coisa que eu achei mais espetacular no criadouro dele foi ver esses filhotes, né? Tem uma quantidade enorme também de filhotes de araçaris, né? Curly Crested. Tem várias espécies e subespécies, na verdade. Filhote de pomba de fruta Wampu, né? Uma pomba rara. Coisa mais linda do mundo que eu tive o prazer de conhecer aqui hoje. Aqui alguns filhotes mais adiantados de araçaris. É uma coisa incrível, incrível mesmo. É o que eu sempre falo. Ter é fácil, né? Todo mundo pode comprar, manter, cuidar. Agora, reproduzir é para poucos, né? Só os mestres mesmo conseguem ter essa dedicação, o estudo, o conhecimento para aplicar as técnicas de reprodução e ter esses resultados que a gente está mostrando aqui, né? Betinho, explica o que a gente estava falando aqui, que você me contou, cara, que achei muito interessante sobre a luz aqui. É o seguinte. Os tucanos são todos bonitinhos aqui dentro dessa incubadora com luz e tudo mais. Mas olha que interessante quando a gente apaga ela. Presta atenção no comportamento deles, gente. Veja, ele já ficou bem aguçado também. Procurando comida, né? Procurando comida. Isso. O que que é isso? É um comportamento natural que quando a fêmea vai entrar no ninho, corta imediatamente a luz. Então eles têm essa noção dessa sensibilidade da luz, né? Ou seja, nessa ausência da luz, a mamãe chegou. Então eles vão ser tratados. Então quando se apaga a luz, eles ficam todos alvoroçados. Ele associa que a mãe está chegando para comer. Que legal, né? Exatamente. Muito legal. É verdade. É um comportamento inato, né? Exato. Que legal. A ausência de luz chegou à comida. Essa cena incrível dos filhotes de tucanos, que atingiu 1.7 milhões de visualizações lá no meu Instagram, foi uma das que mais marcaram essa viagem. Com certeza ficará na memória, principalmente daqueles que dizem ser impossível criar tucanos em criadouros. Afinal, tudo é possível quando se sabe como. Isso não é o melhor que você quer dizer, né? Sim. 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 É muito bom. É um som. Todo mundo tem um problema. É 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 um problema. Plans for the future. Plans for the future? Yeah. What you like to have or keep, you don't keep yet. Well, I like to keep more pieces of the Cutinga group, so I like them a lot and I would like to make my techniques better every time, every time to have more control on the birds, which is difficult with softbills, but I think we have a lot to learn and we do and we have a lot of people around us that help us, so yeah, that's actually the goal. Okay. Yeah. Yeah. You go in the right way, I think. And to close with gold, Group Capra sent a special anilha to Mark to remind us of this day that we are here, besides anilhas personalized for his aves. This travel, it's just a possibility because we have a team very nice in Brazil called Anilhas Capri, it's working and producing a ring for birds a long time, and it's a gift to you. First this one, this one is very special, please open it and see. Wow. It's a long ago that I got a present like this. Yeah. Wow. You see? It's a... That's really nice. Unique ring, bird. And here we have a Mark the Clay. Awesome. Wow. Wow. See? It's nice. Yeah. So I can ask 10 women to marry me. Yeah. Exactly. Just don't show this video to your girlfriend. Okay. It's nice. That was great. So that's it. So that's it, guys. I hope you enjoyed the video of today. Visit one of the best creators in the world here in Holland. This is the type of creator that inspires me and shows to the world what really is being a creator. That, above all, loves what he does and helps effectively in conservation of the species. In this visit, I also got a great friend who went to the Orient Médio days later. For those who want to know more about this incredible work, follow Mark on social media. There you will find photos, videos and lots of cool information about the world of soft builds. The links are in the description of the video. And if you are prepared, because in the next video of our Eurotrip, in partnership with Anilhas Capri and Nova Unigem, we will go to the interior of the Bélgica to visit the Criador of the family Henders. Which, among many cool species, creates even pinguins. So I'll see you in the next video. This is our world. See you guys! See you guys! Eu tenho um sistema Que me dá pra me dar Essa é a minha decisão Que me dá pra me dar Mas eu sinto como um fã Eu tenho um sistema Eu quero ser livre Que me dá pra me dar Essa é a minha decisão Que me dá pra me dar Eu tenho um sistema Eu quero ser livre Na sexta de guardar o controle da TV Caiu aí Que isso aí? O que é isso? Dangerous, baby crocodile Posso pôr na minha mão? Você tem que falar em inglês Ah, por favor põe na minha mão A mão Deixinho Joen Obrigado.